Música Estamos aqui em Lusiana, num cliente nosso da Nutroeste A gente veio dar uma assessoria pra ele hoje E acompanhar essas vacas que estão usando o Nutroeste Total, né? Que é o mineral aditivado agora E elas são vacas prenhas, né? Tá todas prenhas e tá com previsão de parir agora, né? Onde vai ter uma oferta de pasto melhor Os desejos vão nascer mais envolvidos As mães vão conseguir produzir mais leite pra eles agora, né? E aqui a gente tá acompanhando essa vacada bonita aqui, toda desenvolvida Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tico da Fazenda Carambola, que eu tô falando Tô recebendo aqui a equipe da Nutroeste, que vem nos visitar E tô apresentando esse gado pra eles aqui Não tá na época tão boa, porque o gado saiu do pasto muito Acabou a seca agora, começou a chover, não tem pasto, por exemplo O gado engordar, ele tá dando uma marra O gado todo parido Mas o resultado do suplemento da Nutroeste É impressionante A gente tá muito satisfeito Eu, os patrões também, estamos satisfeitos Com os produtos da Nutroeste Que tá suplindo o gado aqui Tá muito bom Temos muito que agradecer os produtos Ai, 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 ai Auuuuh, auuuuh, ayyy Auuuuh, ayyy Legenda por Sônia Ruberti